Novo grupo Uno com acionamento hidráulico, não só dos freios, do sistema de freio, mas também do câmbio dianteiro e câmbio traseiro. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, a Rotor, que é uma empresa conhecida pelas coroas e pelo pé de vela, eles lançaram um tempo atrás esse grupo com acionamento hidráulico de todo o sistema. Esse grupo ficou passeando pelas principais feiras e exposições de bikes pelo mundo, mas não havia data prevista para comercialização. Mas a partir de agora você pode fazer a sua pré-ordem e receber o seu grupo em 2018. Então em vez de fazer um vídeo super complexo falando sobre todos os detalhes técnicos, eu resolvi fazer algo mais simples e objetivo para ajudar na decisão se vale a pena ou se não vale a pena. Primeiro, o que ele tem de diferente em relação ao que a gente tem no mercado hoje? O conceito geral é o mesmo de qualquer grupo top de linha nesse momento. 22 velocidades, 2 coroas, 11 velocidades, 2 freios, 2 câmbios. O que muda é o acionamento do câmbio dianteiro e do câmbio traseiro, porque o funcionamento é igual ao funcionamento dos câmbios que a gente está acostumado. Ou seja, a forma como o câmbio conduz a corrente de uma marcha para outra é a mesma. O que muda é o acionamento. O acionamento interferiria positivamente ou negativamente na qualidade da troca de marcha. Até o momento, todos os reviews, matérias e etc., eles falam de forma positiva sobre a precisão e a qualidade da troca de marcha. Lembrando que esse grupo não está sendo comercializado. Então, todas essas opiniões podem ser tendenciosas. Mas, sinceramente, não há motivo ou não haveria motivo para não imaginar é uma boa qualidade. Porque, afinal de contas, não é um sistema tão complexo assim o sistema de troca de marcha de uma bicicleta. A diferença ficaria por conta do peso, preço, manutenção e durabilidade. Falando do peso, 1650 gramas depende da configuração do freio. Porque, lembrando, você pode ter o freio a disco hidráulico ou o freio caliper com acionamento hidráulico. Mas a gente pode dizer que o peso é, em média, 1650 gramas sem o pé de vela, que é uma das peças mais pesadas do grupo. O que está incluso nesse peso? Os dois câmbios, freios, shifter, cassete e corrente, além das mangueiras do sistema hidráulico. Preço, 2750 dólares. Sem o pé de vela, de novo, é uma das peças mais caras do grupo. Quando a gente olha peso e preço, a gente percebe que o grupo está se propondo a concorrer diretamente com os melhores do mercado. Campanholo Super Record, Shimano Dura Ace, Sran e TAP. Para uma empresa lançar um grupo para se propor a concorrer com os melhores, deveria ter um diferencial. Ou deveria ser um grupo muito mais leve e poderia ser mais caro. Ou é um grupo que ele tem o mesmo peso e durabilidade e ele é muito mais barato. Ele não é mais barato. Ele não é mais prático ou, se ele é mais prático, ele não é um grupo que muda completamente o conceito do que se tem hoje. Ok, para fechar o pacote. Ele está se propondo a concorrer com os melhores grupos. Esses grupos tendem a equipar as melhores bikes do mercado. Essas bicicletas 2018, 2019, independente da categoria, elas estão cada vez mais integradas e aerodinâmicas. Ou seja, seria desejável ter componentes que se integrassem de forma mais fácil a esses desenhos mais complexos. De novo, segundo a rotor, é mais fácil você integrar o sistema hidráulico. Sinceramente, para, não é mais fácil. É muito mais fácil você passar um fio que é extremamente maleável ou você não ter o fio, como é o caso no ITAP, do que passar uma mangueira hidráulica. O argumento da rotor é que a mangueira hidráulica não tem 5mm, ela tem 3mm e é mais maleável. Ela continua sendo uma mangueira e todo mundo sabe, todo mundo que tem ou que já viu uma bike integrada, sabe o quanto está sendo complicado manter a qualidade da troca de marcha e etc. quando você começa a ter que passar um monte de mangueira. Se não atrapalha a qualidade da troca de marcha, atrapalha a facilidade da manutenção, ou a caixa de direção fica travada por tanto cabo que tem que passar ali por dentro. Enfim, essas são as minhas impressões. Eu não acho que o grupo Uno tem algum diferencial que mereça a atenção de se colocar numa posição de ser um grupo, uma ótima compra. Essa é a minha opinião. Adoraria escutar a opinião de vocês, mas sinceramente, um grupo, ele não é mais leve. Ele é mais caro. Eu não acho que ele seja mais prático. Vale a pena? Estou sendo tendencioso, é só para te convencer de que não vale a pena, mas adoraria escutar a sua opinião. Deixe os comentários abaixo. E aí? Compra ou não compra? O que faz com esse grupo? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.